Fala aí galera do canal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E galera, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco com vocês aí a respeito do canal pessoal, tá? Então pessoal, agradeço a todos pelas inscrições aí, a todos que são inscritos aí, que acompanham o canal, tá? E galera, vou falar um pouco também a respeito do conteúdo, tá pessoal? A respeito da qualidade dos vídeos, de algumas informações aí que eu passo pra vocês, a respeito das edições dos vídeos Pessoal, então eu sou iniciante nesse ramo do YouTube, tô fazendo vídeo pra vocês aí a respeito sobre celulares, aparelhos, tem gameplays aí no canal Tá? Tem diversos, vamos dizer assim, diversos vídeos aí no canal Tá? E nem sempre, né pessoal, esses últimos vídeos que eu trago pra vocês, eu faço alguma edição, tá pessoal? Vocês podem ver que, pelo que vocês entendem também, eu apenas gravo os vídeos aí Coloco lá imagem, alguns eu gravo os aparelhos, enfim Tento fazer aquilo com o que eu posso, tá pessoal? Então, peço desculpas a vocês aí a respeito da qualidade dos vídeos A edição aí se ficou um pouco, vamos dizer assim, precária, né galera? A qualidade do áudio eu tô tentando melhorar pra vocês, tá? Como eu disse pra vocês, eu sou iniciante nisso E ao longo do tempo aí vou tentar melhorar Tentar melhorar a qualidade dos vídeos, edições, qualidade do áudio Tentar melhorar também a questão aí de mais, vamos dizer assim, mais conteúdo, né pessoal? Então, como eu disse pra vocês, a gente vai pegando aí Vai se especializando cada vez mais em fazer Tentando melhorar cada vez mais o conteúdo Tanto na edição dos vídeos, na qualidade dos vídeos Qualidade do áudio, enfim Tentando melhorar em todos os aspectos Tá pessoal, então Se vocês quiserem aí Deixar sua opinião também, né pessoal? Alguma coisa que eu posso melhorar no canal Deixem suas opiniões aí Tem o meu e-mail aí na descrição do vídeo Deixem nos comentários E é isso aí, tá galera? Então é isso Valeu, abraço Encontro vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí